Olá pessoal, vamos para mais uma questão comentada aqui do Enfrente, mas antes já se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as novidades, também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e também do nosso Instagram. E além disso, também conheça as nossas apostilas digitais em PDF, que são totalmente focadas na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem e saúde. Nossos materiais vêm com a teoria completa, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. E lá já está disponível para você também a nossa apostila digital em PDF com o estudo completo do decreto 7.508 de 2011, que é o tema que você vai precisar aí ter conhecimento para responder a questão que nós estaremos comentando aqui neste vídeo. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br, o link do site está aqui na descrição deste vídeo. Nós temos aí uma questão da Banca Fulvestre, para a residência da USP, na área da saúde, que diz o seguinte, são consideradas portas de entrada às ações e aos serviços de saúde, nas redes de atenção à saúde, os serviços. E aí nós temos as opções. Então, logo de cara, né, observando o denunciado, a banca está cobrando conhecimento em seu a respeito das portas de entrada no SUS. E para a gente responder essa questão, nós vamos aqui rapidamente fazer uma revisão deste conteúdo para facilitar um pouco mais a sua análise. Primeiramente, a gente precisa resgatar o que é uma porta de entrada, né? Quando a gente fala de porta de entrada, a gente está falando do serviço de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Basicamente, a porta de entrada é por onde um usuário do serviço de saúde, então, ele começa a ser atendido no SUS. Nem todas as pessoas começarão a ser atendidas no SUS na atenção básica, né? Numa unidade básica de saúde, a unidade de saúde da família. Algumas pessoas começam, por exemplo, a serem atendidas lá no pronto atendimento. De repente, né, passou por um atendimento de urgência e dali já foi inserida no sistema único de saúde, podendo, inclusive, ser encaminhada, né, para atendimento em outros níveis de atenção. Indo para atenção hospitalar, de repente, para uma cirurgia. Então, a porta de entrada nada mais é que esse serviço de atendimento inicial, tá? E o que são, então, consideradas portas de entrada dentro da rede de atenção à saúde para as ações e serviços de saúde? Nós temos aí, pessoal, como porta de entrada na RAS, o SUS, os serviços de atenção primária, os serviços de atenção de urgência e emergência, os serviços de atenção psicossocial e também os serviços de acesso aberto. Ah, professora, mas o que está inserido dentro de cada um desses serviços? Aqui no serviço de atenção primária, nós vamos ter uma unidade básica de saúde ou uma unidade de saúde da família. No serviço de atenção de urgência e emergência, nós vamos ter, por exemplo, os próprios pronto atendimentos, né? Também inseridos aqui, dentre outros serviços. Do serviço de atenção psicossocial, nós podemos ter, por exemplo, os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. E nós temos também aqui os serviços especiais de acesso aberto. O que são esses serviços especiais de acesso aberto? São serviços de saúde que são específicos para atender aquelas pessoas que, por conta de alguma situação de agravo ou de situação laboral, necessita de um atendimento especial. E esses serviços, né? São considerados porta de entrada justamente porque é a partir dele que o usuário do serviço de saúde pode ser referenciado para outros níveis de atenção. Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, né? Entre outros de maior complexidade, de maior densidade tecnológica, eles são referenciados pelas portas de entrada da RAS, né? Então, o usuário, ele começa a ser atendido ou pela atenção primária, pela atenção de urgência e emergência, pela atenção psicossocial ou pelos serviços especiais de acesso aberto. E dali, eles podem, então, ser referenciados para serviços de atenção hospitalar, ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, tá? Então, basicamente, pessoal, este é o conceito que nós temos de porta de entrada, tá? Para você se aprofundar mais sobre isso, você tem aqui no nosso canal a nossa videoaula que fala sobre o decreto 7.508 de 2011 e também tem o nosso material em PDF, como eu já falei para vocês, né? Que está disponível também lá no nosso site. Então, voltando aqui para a nossa questão, vamos ver aqui, entre as alternativas, o que a gente tem, então, de porta de entrada a essas ações e serviços de saúde na RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde. Letra A. Serviços de atenção primária, sim, né? Nós vimos que é uma das portas de entrada. Ambulatoriais especializados e de atenção hospitalar, não, né? Porque aqui é para onde o usuário vai ser referenciado através da porta de entrada, tá? Esses serviços não são portas de entrada na RAS, beleza? Letra B. Serviços de atenção primária, sim, beleza, né? Ambulatoriais especializados, não, porque aí já é unidade de referência, tá? E serviços especiais de acesso aberto, sim, mas nós não chegamos aqui no gabarito da questão. Letra C. Serviços ambulatoriais especializados, não, né? Como eu já falei para vocês, esses serviços são serviços de referência para as portas de entrada, de atenção primária, sim, e de atenção de urgência e emergência, sim, mas também não é o nosso gabarito. Letra D. Serviços de atenção à urgência e emergência, perfeito. Ambulatoriais especializados, não. Então, mais uma vez, né, a gente está eliminando aqui justamente por essa opção, tá? E de atenção primária, sim, mas também não é o gabarito. Então, provavelmente, vai ser a letra E, né? Vamos ver aqui. Serviços de atenção primária, perfeito. Serviços de atenção de urgência e emergência. Serviços de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto, perfeito, né? Exatamente essas as portas de entrada que nós vamos ter na rede de atenção à saúde, tá? Então, pessoal, gabarito aqui, letra E. Se você ficou com alguma dúvida, confere as nossas videoaulas e também o nosso material em PDF. Um abraço e eu te vejo aqui na nossa próxima questão comentada. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto